Jogada de Ederson, toque para Alex Henrique, que abriu o placar. Aparecidense 1, Águia Negra 0. De novo Ederson, só que dessa vez pelo lado direito. E o cruzamento para Alex Henrique, 2 a 0. E com merecimento, Ederson dominou, avançou e com categoria deixou dele. 3 a 0 para o Camaleão. E no finalzinho do jogo, Robert tocou para Cardoso, que fechou o placar. Aparecidense 4, Águia Negra 0.